Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Mesmo com o tempo nublado, teve gente que começou o feriado tomando banho de mar. E nesse período com férias escolares e festas de fim de ano, as praias costumam ficar cheias. E o trabalho para evitar acidentes é intensificado. São Luís registra uma das maiores variações de maré do Brasil. Por isso, a preocupação com afogamentos aqui é muito grande. Pois na mudança entre a maré baixa e a maré alta, a correnteza é muito forte. Às vezes o banho se afasta da ola, né? E aí a gente, prevenindo, vai até ele avisando que pós-rebentação é muito perigoso. Devido às ondas que são muito fortes, né? E tem conduzido, leva ao afogamento. Um salário mínimo. Esse é o valor pago desde 1993 a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência. Para ter direito ao benefício, a renda per capita da família não deve ultrapassar um quarto do mínimo. O equivalente hoje a R$ 238,50. Para se ter acesso ao BPC, a pessoa precisa estar numa condição de extrema pobreza, né? Ou seja, ela tem que estar a renda familiar per capita, por pessoa, dividido o número de pessoas, né? A renda de todas as pessoas dividida pelo número de pessoas da família tem que ser igual a um quarto do salário mínimo. Até um quarto do salário mínimo. Ou seja, tem que estar numa situação de bastante vulnerabilidade, né? Para poder ter acesso. A cada dois anos, a lei prevê que os beneficiados se recadastrem no BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Este ano, o prazo para revalidar o direito termina em 31 de dezembro. Mas a campanha do governo federal, considerada por especialistas como muito tímida, fez o procedimento passar batido para muita gente. O governo... Irregularização da situação do eleitor que deixou de votar nas três últimas eleições. A legislação eleitoral determina que quem não votou e não justificou a ausência nas três últimas eleições consecutivas pode ter o título cancelado. Cada turno é considerado uma eleição diferente. No dia 18 de fevereiro de 2019, será divulgada a lista dos eleitores que se encontram nessa situação. E no dia 20 de fevereiro, será fixado o edital com essas informações. O eleitor terá até o dia 6 de maio para comparecer ao cartório eleitoral, a fim de regularizar sua situação. De 17 a 20 de maio, será realizado o cancelamento das inscrições dos eleitores. E no dia 24 de maio, será divulgada a relação de quem teve o título cancelado. O cancelamento do documento eleitoral implica no não recebimento de salário de quem desempenha função ou emprego público, a pessoa fica impedida de tirar passaporte ou carteira de identidade e também não pode ser nomeado em concurso público, dentre outras punições. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br